Samba Samba, samba de janeiro Samba, samba de janeiro Sempre assim, em cima, em cima, em cima, em cima, sempre assim Embaixo, 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 sempre assim Em cima, em cima, em cima, em cima, sempre assim Embaixo, 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 sempre assim Em cima, em cima, em cima, em cima, sempre assim Embaixo, 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 sempre assim Em cima, em cima, em cima, em cima, sempre assim Embaixo, 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 embaixo Samba